Agora sim, vamos às imagens e pode rodar o material, produção. Marilson. Edivaldo, manhã de quinta-feira, na delegacia de flagrantes e mais três pessoas estão sendo encaminhadas ao presídio Francisco de Oliveira Conde. Na verdade, são três de uma das viagens, porque só na manhã de hoje, várias pessoas, vários presos foram encaminhados para o presídio. Dentre eles, esses três aqui. Agora, dentre os três, está o Gilvaldo Diniz dos Santos, de 25 anos. Este rapaz de blusa laranjada, que foi preso com 26 tabletes de maconha, 17 papelotes de cocaína e vários objetos sem procedência, inclusive uma roçadeira. Que, de acordo com a polícia, estariam todos os objetos sem as devidas notas fiscais que comprovam a legalidade dos objetos. O Gilvaldo foi preso no bairro Vitória, na rua São Caetano, por policiais militares. Que o conduziram aqui para a delegacia de flagrantes, preso em flagrante, principalmente por tráfico de drogas. Eu vou conversar com ele aqui. Pode vir aqui, Gilvaldo, conversar com a gente. Gilvaldo, você foi acusado de estar com todos esses objetos sem nota fiscais. Você trabalha com roçadeira, é isso? Há muito tempo que ele trabalha com roçadeira, já? Pouco tempo. Pouco tempo? E a roçadeira não tinha nota fiscal? Não. Você sempre trabalhou com ela sem a nota fiscal. Mas você teria comprado ela legalmente. Comprou honestamente. E quanto aos outros objetos? É a mesma coisa? Você não tinha nota? Não. Mas como é que você comprou? Como é que você adquiriu? Trabalhando de roçadeira, né, irmão? Aí comprou. E a droga, Gilvaldo? A droga, os policiais entraram lá dentro de casa, já vieram com esse negócio aí. Dizem que estavam com a entrada dos caras lá para mim de trás, já chegaram lá dentro de casa com esse negócio aí. Você teriam encontrado a droga no outro canto? Foi. Eles disseram que era minha. Chegaram dentro da sua casa? Pediram para entrar, foi, pode entrar, não tem nada mesmo. E entraram, foi pegar e entraram. Aí disseram que era minha a droga. Mas você nunca teve nada a ver com a droga? Não. Mas é usuário? Sou. Você funda? Sim. Usa droga, mas não vem? Não. E agora? Não sei não. Gilvaldo, está aí a situação então do Gilvaldo Diniz dos Santos de 25 anos, que, assim como os outros dois, está agora sendo conduzido para o presídio Francisco de Oliveira Conte. Da Delegacia de Flagrantes, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta. Da Delegacia. Da Delegacia. Da Delegacia. Da Delegacia.